Olá pessoal, boa tarde, aqui é o José Rônios Pessoal, vou fazer um vídeo aqui hoje mostrando para vocês aqui aquela vaca com o nome de cacica que eu mostrei alguns dias atrás aí e falei que ela estava bem pertinho de Paris mostrei os sinais que demonstrava que ela estava perto de Paris e hoje aqui está ela parida com seu bezerro bezerrinho macho pariu ontem a tardezinha e hoje está completando um dia de nascido bezerrinho aí cruzado, filho de Nelore com uma vaca cruzada ele nasceu mais Nelore do que mesmo anelorado quase Nelore puro, mas é anelorado é aquele dia eu mostrei os sinais que era aquele fundinho que fica ao lado do rabo e aquela gosma né pessoal, aquele líquido que fica saindo da vulva da vaca e também o inchaço quando a vaca está bem perto de Paris a vulva da vaca fica um pouco inchada, mais aflorada e eu citei naquele vídeo aquele dia e hoje está aqui ela com seu bezerro bezerrinho nasceu ontem e já está mamando sozinho está aqui nessa pastagem de piatã que é na verdade uma maternidade onde que o meu pai utiliza para estar colocando vacas para Paris e também bezerros e prender bezerros para poder estar deixando dormir aqui para estar tirando leite no outro dia além da cacica com seu bezerrinho aqui nessa pastagem tem os outros bezerros bezerros mais novos olha só bezerradinho aqui a safra 2023 Nelo olha só bezerradinho aqui o Luiz Otávio está ali nós acabamos de chegar agora de uma cavalgada soltei os cavalos ali e agora nós vamos voltar para a festa Nelo Lu nem gosta muito de festa não mas nós vamos voltar para lá você nem gosta de festa Nelo gosto não gosto bezerrinho da moeda ao ir correndo ali tem mais três graças a Deus a safra 2023 2024 aí vem com força parindo várias vacas graças a Deus saudáveis aí os bezerrinhos mesmo em plena seca comendo um pouquinho de fubai eles estão com escório corporal muito bom a bezerra da moeda tentando aprontar aqui subindo na outra bezerrinha e aqui novamente a cacica com seu bezerrinho aqui mamando ele está mamando só nos peitos de trás por enquanto mas como é uma vaca muito boa de leite só os dois peitos de trás vai estar dando para estar enchendo a barriga dele não é necessário que eu imame todos os peitos para estar enchendo a barriga amanhã de manhã o menino que colabora aqui com a gente na fazenda do meu pai vai estar deixando eu imamar novamente fazendo a desruba né pessoal por enquanto ele está mamando somente o colosto e o colosto não é bom que você tira ele é bom que você deixe todo para o bezerro ele mesmo para dar a limpeza mas a partir de amanhã com certeza o rapaz já vai estar fazendo a limpeza tirando um pouco de leite do colosto para poder estar não dar mamite porque se deixar o leite acumulado por muitos dias pode ser que dê mamite e olha só como que o bezerrinho da moeda está bonitinho né lorinho top e vai ser bom se quiser deixar para reprodutor pode deixar que o bichinho vai ser bom bom pessoal vídeo para mostrar para vocês os bezerros aqui a vaca cacica parida de novinho espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês compartilhem que curtam que comentem e se inscreva no canal se não for inscrito obrigado fiquem todos com Deus vai deixar nada para mim pode beber ave maria que gula é essa manda um oi para a galera aí do canal desse sininho esse canal deixe tolar deixe sininho inscreva no canal compartilhe curtam comentem comentem obrigado amigado fique com Deus com Deus